Polêmica Executivo Municipal torna públicas informações sobre cortes de árvores. Documentos estão disponíveis no portal Transparência e na Prefeitura. Linha da pequena empresa orienta empreendedores individuais. Com balanço das ações do programa Verão numa Boa. Boa tarde. Para 115 árvores cortadas perto da usina do gasômetro, a Prefeitura da capital garante o plantio de mais de 400. A partir de hoje, o material que explica a medida para a realização de obras visando a Copa do Mundo pode ser consultado pela população. O documento está disponível no site da Prefeitura, no portal Transparência. Basta acessar o link Copa 2014, licitações das obras da Copa, ir até Corredor Avenida Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva. É o lote 2, trecho 4. Os quatro últimos arquivos dizem respeito aos cortes e compensações de vegetação nas avenidas. O documento também está disponível fisicamente. Um espaço público da Prefeitura de Porto Alegre, no centro administrativo regional do centro. Facilmente se vê no mapa quais serão as árvores retiradas, em vermelho, e quais permanecerão no local, destacadas em verde. Em relação aos aspectos legais, a Prefeitura garante que obedeceu a legislação, mas admite que poderia ter trabalhado melhor o assunto junto à comunidade. Nós publicamos no jornal, em jornais de grande circulação, em nosso próprio diário oficial, um edital de notificação dessa necessidade de cortes. A próxima audiência pública está marcada para o dia 18 deste mês, quando Prefeitura e comunidade apresentarão seus argumentos. Nós estamos pactuados com a Câmara dos Vereadores e Prefeitura a não continuarmos com esses cortes, até essa reunião de audiência pública na Câmara dos Vereadores. Para os moradores e frequentadores do gasômetro, o debate continua. Eu acho que é errado, as coisas, a planta demora para crescer. Com todo esse trabalho hoje em dia de sustentabilidade, de ecossistema, a Prefeitura fazer isso, completamente contra. Desde que plantem outras em outro lugar, mesmo não sendo aqui, mas que plantem outras, que eu acho que é o que vai acontecer, perfeito. Realizaremos então 401 compensações ambientais, mediante plantio de mudas nativas. É um trabalho técnico, é feita toda uma análise biológica em relação aos vegetais, suas espécies, porte, e que determina esse número. Mas a Prefeitura vai além. A Prefeitura, ao longo da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, vai realizar o plantio de duas mil mudas nativas. Os cortes ocorreram a partir do projeto de ampliação das Avenidas Edivaldo Pereira Paiva e João Goulart, uma obra considerada necessária para a Copa de 2014. Será protocolado no início da tarde de hoje, na presidência da Assembleia Legislativa, o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia. Deputados e representantes do PROCON, OAB e Ministério Público estarão presentes. Outros dez estados se preparam para a criação de CPIs, com o objetivo de obrigar as operadoras a investirem na melhoria dos serviços. E uma ótima oportunidade para os pequenos empreendedores esclarecerem suas dúvidas. Nesta semana, a linha Pequena Empresa está no bairro Bonfim, em Porto Alegre. No ônibus, adaptado pela Carris, os micro e pequenos empresários podem formalizar seus negócios. No local, técnicos do SEBRAE e da SMIC ficam à disposição do público para esclarecer dúvidas sobre legalização de micro e pequenas empresas, microcrédito, alvaraz e prestar informações sobre capacitação em gestão empresarial. Em 2013, a linha Pequena Empresa já atendeu mais de 300 pessoas. A linha Pequena Empresa é um programa vitorioso que há dois anos já vem dando ao Porto Alegrense, ao microempresário, ao pequeno empresário e àquele cidadão que quer formalizar sua atividade econômica uma grande oportunidade. Somando a isso, não somente renda, emprego, mas também a oportunidade de fazer e de ser também um ator desse desenvolvimento de Porto Alegre. A iniciativa é uma parceria entre SEBRAE, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Carris. O ônibus vai ficar estacionado na Avenida Oswaldo Aranha, número 308, até a próxima sexta-feira. E proteger crianças e adolescentes da indução ao consumo de forma indireta é o que pretende a nova recomendação do CONAR. Mas a medida não tem força de lei. As ações de merchandising dirigidas ao público infantil, que é a publicidade indireta colocada em programas criados ou produzidos em qualquer veículo de comunicação com exposição de produtos, estão agora proibidas. A norma, que entrou em vigor no último dia 1º, faz parte das recomendações publicitárias que envolvem crianças e adolescentes, definidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Este tipo de propaganda deve se restringir aos intervalos comerciais. A alegação para a mudança é que as crianças não têm desenvolvimento psicológico suficiente para identificar estratégias de persuasão utilizadas nas peças. Há alguns entendimentos que as crianças podem acabar querendo consumir em excesso. E desses entendimentos, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária entendeu como razoável esse apelo e limitou, de certa maneira, a gente pode utilizar o termo como uma limitação, a exposição de produtos e serviços voltados ao público infantil. Então, afeta sem diminuir completamente o poder, a capacidade também de livre expressão. Então, acredito que tenha ficado uma medida em bom termo, porque ela deixou em moldes bem razoáveis, tanto para que as pessoas não percam as informações necessárias para o consumo, mas, por outro lado, que essas mesmas pessoas também não têm informação em excesso. A autorregulamentação do setor pelo CONAR é importante, mas não é suficiente, já que o código em que se baseia não tem força de lei e, portanto, não pode punir. O que o CONAR faz é uma advertência pública que gera uma repercussão negativa para os anunciantes que descumprirem a norma. Assista depois do intervalo. Santo Antônio da Patrulha, terra da rapadura. A ministra da Cultura, Marta Suplicista, é em Porto Alegre. Nesta manhã, ela visitou as obras do Multipalco no Teatro São Pedro. Depois, participou de um encontro para debater o Vale Cultura. O Vale Cultura, ele tem um diferencial grande, porque ele atua em duas pontas. Ele atua para o povo trabalhador que ganha até os salários mínimos, que vai poder consumir o que nunca teve acesso, e atua na produção cultural, porque a produção cultural vai passar a ter muito mais gente que vai poder consumir essa produção cultural. Ele não é obrigatório para a empresa fazer esse Vale Cultura, e nem o trabalhador é obrigado a participar. A empresa dá R$ 45,00, o trabalhador participa com R$ 5,00. O programa Verão numa Boa chega ao final com um balanço positivo. Um dos índices aponta um aumento de mais de 47% de salvamentos. Essa é a avaliação das autoridades estaduais, apresentada hoje no Palácio Piratini. O encerramento, no último domingo, das atividades nas casas de governo no litoral, marcou o fim do verão numa boa 2013. Para o coordenador do programa, os objetivos planejados pelo governo para a edição deste ano foram atingidos. A vantagem de, a partir de 2011, nós termos transformado a operação Verão em programa, é que ele te permite um planejamento mais efetivo. Ano anterior, nós tivemos o Verão numa Boa mais de tal com uma experiência piloto. Esse ano ele foi ampliado. Ano que vem, certamente, nós vamos ter que ampliar o programa de acessibilidade. Ano que vem, certamente, nós vamos ter que manter o atendimento aéreo e ampliar o atendimento aéreo e remoção em saúde. Segundo o secretário de saúde, Ciro Simone, uma parceria inédita entre o SAMU e a Brigada Militar foi o diferencial da pasta no Verão numa Boa. As atividades conjuntas garantiram mais agilidade no atendimento dos casos de urgência e emergência no litoral. Tivemos aviões à disposição para transferir os pacientes mais graves e também médicos que poderiam chegar aos casos mais graves com mais rapidez através do helicóptero da Brigada Militar. A Brigada realizou mais salvamentos e com maior efetividade, ou seja, evitou a morte de mais pessoas. Isso eu acho que é o supra-sumo, digamos assim, da atuação da Brigada. Obviamente que tivemos atuações no resultado de operações de polícia ostensiva que aumentaram, por exemplo, em 68% o número de veículos recuperados nesse período em todo o envolvimento da Operação Golfin, que são 111 balneares. Localizada a caminho das praias do litoral norte, Santo Antônio da Patrulha é conhecida por vários aspectos históricos e turísticos, entre eles a culinária. A cidade produz rapadura e exporta para quatro estados do Brasil. Santo Antônio da Patrulha, cidade de posição geográfica privilegiada, está próximo ao litoral da Serra Gaúcha e região metropolitana de Porto Alegre. Localizada a 75 quilômetros da capital, traz consigo uma fama inigualável. É a terra da rapadura. Estamos em uma das fábricas de doces da região, que iniciou o trabalho na década de 80. São mais de 50 tipos de produtos fabricados à base de melado, açúcar mascavo, amendoim e coco. O ramo alimentício é uma das atividades que se destacam na economia do município. Bom, aqui a economia tem crescido muito nos últimos dias, o investimento na indústria metal-mecânica. Em segundo lugar, tem a economia dos produtores de arroz e em terceiro, a venda dos doces, que é muito tradicional aqui da cidade, as rapaduras principalmente. Inclusive, em qualquer lugar que a gente vai, fora da cidade, a primeira coisa que se pergunta, trouxe rapadura de Santo Antônio? Trouxe rapadura? Então, é uma coisa assim muito... é uma identidade do município. Os jovens que atuam na empresa preferem o maquinário, a praticidade, mas parte da produção é artesanal. Cada detalhe é importantíssimo e faz a diferença. Por isso, a experiência é tão valorizada. Essa mão de obra está muito complicada a gente se achar hoje no mercado, né? Por quê? Porque hoje o nosso produto é feito no ponto, no olho, não é um produto feito na máquina, essas coisas. É muito na mão. Tem que ter paciência e muita qualidade para lidar com eles, né? Tem que ter todo o carinho para lidar com o meu lado. Uma paixão que passa de pai para filho. Tem carinho, passa para os filhos que querem. E assim eu fiz, estou ensinando os meus, né? Já ensinei um aqui comigo e o outro, está o outro rapaz ensinando ele. Todos trabalham aqui na empresa? Só um. O outro é na outra empresa. Nesta fábrica trabalham aproximadamente 120 funcionários e no inverno este número aumenta. Aqui por semana são produzidos 40 mil doces artesanais. Hoje sai em torno de 7 a 8 caminhões por semana, entendeu? Hoje nós estamos entregando entre Rio Grande do Sul até São Paulo, né? Os quatro estados hoje, né? E uma última informação, a TV e a televisão pública do Rio Grande do Sul está entre as cinco marcas preferidas de TV aberta no Estado. Segundo a pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Jornal do Comércio e Qualidata. O ranking da 15ª edição da pesquisa foi anunciado na manhã desta terça-feira. O levantamento, realizado entre os dias 25 e 26 de dezembro de 2012, aponta quais são as marcas mais lembradas e preferidas por 590 empresários, gestores e profissionais liberais em 47 municípios nas sete regiões do Rio Grande do Sul. Além da categoria TV aberta, o estudo apresenta os resultados em outras 100 categorias. Segundo a Qualidata, o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. A seguir, você fica com o programa...